Eu me compareço muito com o povo do Rio de Janeiro. Os meus tios são do Rio e eles falam assim, o Rio de Janeiro é o laboratório do Brasil. Porque você vê a completa perdição do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro chegou num ponto que só vai ser resolvido na hora que declarar estado marcial no estado e fizer uma limpeza. Não tem só na quimioterapia, na radioterapia. O Rio de Janeiro não tem mais solução. E o Brasil está ficando desse jeito. Porque o crime organizado tomou conta de quase todos os estados. Mas assim, tomou conta mesmo. As forças policiais pedem autorização. Porque eles estão muito entranhados hoje em dia na política. Eles estão muito entranhados em todos os poderes. Eles investiram, eles são organizados. É crime organizado. Então, o estado brasileiro está muito desorganizado. Então, quem vence é o cara que está mais obstinado e mais organizado. Quem é nesse caso? É o crime organizado. Você vê lá, o médico foi fuzilado no Rio porque foi confundido com o miliciano. Em menos de quatro horas, o tráfico fez um julgamento e executou. Fez um julgamento, julgou os assassinos e mandou executar os assassinos. Então, eles já foram condenados pelo tráfico, pelo crime que eles cometeram. E foram julgados e condenados e executados. Então, você vê a eficiência do crime organizado para resolver um problema. Porque eles não querem a polícia de olho nas operações deles. Então, chega o tráfico e fuzila vários médicos sem motivo. Você coloca um holofote em cima das operações do crime organizado. O que eles fazem? Eles pegam aqueles sujeitos lá e falam que você fez aquilo ali. Então, eles resolvem o negócio e resolvem na hora. Então, o que a população brasileira tem que exigir é essa eficiência. Porque o Brasil não é um país barato para se viver. É um país caro. E, assim, quem mais é onerado são as pessoas mais simples. Porque você paga muitos impostos em tudo. Inclusive, no produto que você consome. Então, a gente está falando de problemas estruturais em cima dessa cortina. E por que eu estou falando... Estou pegando o gancho nisso. O que tem a ver? O 8 de janeiro, o crime organizado e o país. E a criminalidade. Tem tudo a ver. Porque um país onde o cidadão é jogado para os bandidos para ver a comida de tubarão, ele não tem tempo de se organizar para ir às ruas. Porque ele está mais preocupado com a segurança dele e da família do que em melhorar o país. Então, uma das estruturas do sistema para manter esse sistema do jeito que ele é é manter a criminalidade alta. Como que ele mantém a criminalidade alta? Sendo leniente com os criminosos. Então, o que você faz? Você faz com que o crime se prolifere, com que o país seja um terreno fértil para crime, onde o cidadão tenha medo, não se sinta seguro, e o criminoso se sinta seguro para agir. E esses paradigmas estavam mudando, não é que estavam mudando, mas estavam começando a mudar e sofrer um reverso. Porque a população brasileira estava começando a exigir porte de arma, estava começando a exigir penas mais eficientes. E se você faz isso, você quebra a roda. Porque o país, para essa estrutura continuar funcionando, o cidadão tem que continuar submetido aos criminosos. Por isso que você tem um tratamento dado a 8 de janeiro, daquela forma, para a senhorinha, para pessoas de idade, pessoas que nunca tiveram nenhuma ficha na polícia, e você tem um outro tratamento para criminoso de verdade. Por isso que você tem pessoas que cometem vários crimes, tem várias passagens na polícia e não acontece nada. Brasil é o único país do mundo que permite a pessoa ter 10, 15, 20 passagens na polícia e não estar presa. Entendeu? Por que é isso? Você acha que isso é uma coisa aleatória? Você acha que isso é uma coincidência? Não é uma coincidência, é de propósito. É de propósito, porque se você deixa uma pessoa tendo várias passagens na polícia, você permite que ela progrida no mundo do crime, que ela evolua a mente criminosa dela, que ela se torne mais criminosa. Você permite isso, você coloca o cidadão mais com medo, a sociedade mais com medo, dentro das grades, porque no Brasil quem vive atrás das grades é o cidadão. atrás das grades, muro, com arame farpado, com segurança, com tudo. É o cidadão que fica atrás das grades, geralmente. E aí o que você faz? O cara tem várias passagens na polícia, o cidadão fica com medo atrás das grades, e os policiais ficam sendo os culpados, porque a população fica colocando a responsabilidade das pessoas estarem atrás das grades em cima da polícia, e não em cima do Estado, que deveria estar propiciando mais eficiência, porque os policiais estão lá trabalhando, mas eles enxugam gelo, porque na medida que eles são obrigados a soltar uma pessoa e permitir que ela tenha 10, 15 passagens na polícia, você desanima o profissional. Então, assim, aquele profissional que age contra o crime, ele fica desanimado, desestimulado, porque ele não vê resultados naquilo que ele está fazendo. Então, isso aí causa um problema, uma avalanche, isso vira uma bola de neve gigantesca. Alô, meus amigos, claro que agora é a hora do business, né? A hora de quem ajuda a manter o canal Daniel Dias, eu estou falando da minha irmã, da minha parceira, da minha amiga, Scarlett Decor. Olha, na Scarlett Decor você vai encontrar tudo, absolutamente tudo, para decoração de festas infantis e festas de adultos também. Locação de imóveis, painéis, personagem, peg-em-monte, vasos e arranjos, bolo fake, louças e peluciais e muito mais. Telefone para contato? É o 21-969-60-3324. 21-969-60-3324. Rua Ambireca, Valcante, número 6666, hein? Lá no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Fala que assistiu aqui, aqui mesmo, no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita desconto. Então, todo esse sistema foi posto em xeque nesses últimos anos por essa emergente sociedade cívica que estava começando a aprender a ir para as ruas, estava começando a aprender o poder da voz dela, estava começando a aprender que tem o poder. Então, na hora que a população começa a aprender, começa a entender a dinâmica do poder, começa a sentir um pouquinho do poder nas mãos, isso assusta aqueles que têm o poder de verdade. Por isso que eu fiz esse apanhado com todos esses elementos. Porque esse é o Brasil e esse é o sistema de engrenagem que a gente está preso. Ô, Cris, e incrementando o que tu está falando, é proposital sim? Por que é proposital sim? Isso é um grande plano já de Lenin lá atrás, do comunismo, do socialismo, né? Que o socialismo vira o comunismo, né? Na realidade é feito para virar comunismo. E da esquerda, né? Que prega essas narrativas de que o menor ou de quem adentra o crime é vítima da sociedade. Não é vítima da sociedade. Se for vítima de alguma coisa, é vítima das raposas velhas da política que continuam se perpetuando no poder e continuam não fazendo inclusão social e não investindo na educação, que é um grande negócio para eles. E aí eles fazem a narrativa de que é vítima da sociedade. Não, são vítimas dos políticos que continuam se perpetuando no poder e não investem na educação. Porque a partir do momento que existe educação em um país, com certeza você não vai ter esse número enorme de criminalidades adentrando em menores de idade, como a gente vê aqui no Rio de Janeiro. Coisas que, pô, eu cansei de fazer locução em comunidade e ver menores de 10 anos, 12 anos de idade portando fuzis, a coisa que não existe em outro estado aqui no Brasil. Tá certo? Então isso é uma narrativa que eles constroem, a esquerda constrói. Eu agradeço a duas palavras. Dânia, eu vou ter que sair, mas eu vou deixar nas mãos o nome do Cristiano Contreiras. Agradecer por esse espaço. Tu só queria dar uma coisinha rápida, que tu queria falar dos caminhoneiros? A única coisa que tu acabou não falando, brevemente aí se quiser deixar para falar dos caminhoneiros. Tá bom. Não quer falar? Eu vou falar brevemente dos caminhoneiros, então. Tá. Desde que eu me conheço por gente, eu nunca entendi por que os caminhoneiros não tomaram conta desse país. Porque o Cristiano Contreiras, você vai lembrar que quando a gente estuda geografia, a gente estuda que a riqueza do país toda circula pelas rodovias, né? Eu tive a oportunidade de viajar muito de carro com a minha família e o que mais tem na estrada realmente é caminhão. E caminhão é onde passa tudo no país, né? Diferente de países mais desenvolvidos, onde você tem bacias hidrográficas que propiciam o comércio, o transporte hidroviário e as ferrovias também que barateiam, né? O Brasil depende todo da estrada, né? O Brasil depende muito de estrada. Assim, eu não sei como que tá a dependência, mas ela é enorme, né? Ela é essencial pela estrada. Então, eu sempre pensei assim, o Brasil depende dos caminhoneiros. Na hora que os caminhoneiros se derem conta do poder que eles têm, eles param esse país, né? E o que que tá em jogo aqui? Como que a gente tem que fazer análise da questão dos caminhoneiros? Como que a gente tem que entender a balança do que tá acontecendo, né? Todos nós, todos nós que estamos aqui prestando atenção nessa conversa, a gente tem que fazer a seguinte equação, né? Você tem a questão dos gastos de gasolina, sociedade, né? As pessoas comuns. E você tem a questão do valor, né? Do diesel, né? E de outros derivados, que são das pessoas que trabalham, né? Fábricas, caminhoneiros. E você tem um equilíbrio constante, porque você ou agrada a um, ou você agrada a outro, né? E você fica nessa torre, né? Nesse equilíbrio. Então, o que que tá com... O que que fica pendendo pra um lado e pendendo pro outro? A gente tá numa situação em que a gente tem um governo que tá tentando fingir que é um bom governo, né? E eu não vou usar palavras nem expressões, né? Mas a gente sabe como que tá sendo esse governo, né? E ele tá tentando dar uma agradada à sociedade. Como que ele agrada a sociedade? Ele segura preço de gasolina, ele tenta fazer tudo pra reduzir, ele tenta numa forma de ilusão, porque isso vai ter um custo, e a gente vai pagar por isso em algum momento, e isso vai sair caro. Não adianta a gente ficar feliz com o preço momentâneo segurado de gasolina, que a gente vai... Oferecer crédito, abaixar o preço de gasolina. É, a gente vai pensar. E aí quem fica... Quem sai ruim na história é caminhoneiro. É quem tem máquina. É a máquina que produz. Então, você abaixa pra... Pra que a gente possa andar de carro e pro trabalho, pro cinema, e não sei o quê, e ficar feliz ou tranquilo, ou menos com raiva. Só que aí quem tem máquina, a produção, aí ela tá pagando pra trabalhar. E aí, o que que ela faz? Ela não tá tendo lucro, porque ela tá pagando pra trabalhar. As máquinas são caras, precisa de combustível também. Então, esse setor produtivo fica na mão desse joguinho. E aí, eles acabam tendo como último instrumento uma greve, né? Então, eles têm poder pra isso, e eles têm razões pra isso. E eu já passei por uma greve de caminhoneiros, vocês também já passaram. E é uma coisa, assim, é uma coisa apocalíptica. É uma coisa, assim, parece um filme de Walking Dead. Então, eu deixo as reflexões pra todos, né? Sobre isso, porque é uma realidade muito possível que, em algum momento, a gente tenha essa greve novamente de caminhoneiro. É uma questão de quando. Não é mais de si, tá certo? Eu agradeço aqui que Deus continue abençoando muito a todos nós, né? Como você bem colocou, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que tudo que tá acontecendo, se tá acontecendo, é porque Deus permite. Então, a gente sempre tem que ter fé e lembrar disso, que, mesmo apesar dos piores acontecimentos, tem uma mão maior que dirige o nosso destino e a nossa nação. Deus abençoe a todos nós, viu? Viz Caiado, imensa satisfação em tê-lo. Eu vou continuar aqui com o Contreiros aqui mais um pouco, tá certo? Pelo menos uma meia hora, tá, Contreiros? Fazer aqui mais umas três perguntas pra você aí, pra gente continuar aqui esse assunto. Só um negócio aqui, realmente você é um herói, tá certo? Porque você se manifestou contra a... Contra não, você não foi contra, você falou o que tinha que ser falado, o que eu tenho vontade de falar. É a opinião, você falou o que eu tenho vontade de falar na cara de um desses caras aí. Eu tenho muita vontade de falar quem me conhece sabe e quem me acompanha sabe que eu não tenho medo e falo mesmo, entendeu? E é assim que a gente tem que ser. Então, cara, o Lewandowski só foi um representante do STF ali, dentre vários, né? O único que tá pra mim ali que vale muito, não é um real não, é o André Mendonça. Os outros não valem um real, tá certo? Então, eu tô contigo, meu irmão, você realmente foi um herói. Primeiro preso, tá certo? pelo STF, tá dando essa entrevista aqui no canal da Neodismo, com certeza deve ter dado em outros canais, não sei, mas enfim, eu me sinto honrado de você ter participado do nosso canal aí, prestigiado o nosso canal, tá certo? Tamo juntão aí, Cris, e vamos nos falando, valeu? Valeu, obrigado, gente. Obrigado a você. Um feriado pra todos, tá? Amém. Boa noite, boa noite, doutor. Boa noite, Cris. Boa noite, doutor Cris, tamo junto. Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite,